Seu é um... PAU NUM PAU NUM PAU NUM PAU NUM PAU NUM CU O que foi? Tá vendo que foi? Não, esse banderaio é foda, viado Mas é um pau Mas esse bandinho é roubado né velho Fica fazendo música com o áudio dos outros 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 Não se mudeu Pois é um pau O WNK no toque Participando tudo bonzinho Com o áudio dos outros Com o áudio dos outros Com o áudio dos outros Com o áudio dos outros